Eu perguntei o que ele achou de cantar pela segunda vez aqui, ele falou que tá muito feliz, que o público é muito bacana e que daqui mais dois anos, daqui mais dois anos, o Ali Befeitos completa dez anos de estrada Então, a gente tá preparando muita coisa legal e com certeza hoje... O Ishihara vai fazer isso, né? O Ishihara vai fazer parte disso tudo O Ishihara também, ele tem uma curiosidade interessante, cara, ele é louvo pro feijoada Vocês acreditam? Feijoada Feijoais E ele come... Feijão da feijoada Ele gosta do feijão da feijoada Tomou feijão da feijoada Ele gosta do feijoada Ele come coisas que... Eu por exemplo não passo nem perto porque rabo, orelha... Ele adoro, eu falo, a feijoada tem que ser completa, aí ele gosta da feijoada mesmo O que é isso, a caipirinha, cara? Só caipirinha mesmo? Eu sou caipirinha. Tem uma lá. Sem açúcar. Sem açúcar. Ele faz caipirinha sem açúcar, cara. É aquela caipirinha que quando chega... Quando chega... Parafraseando, o cacotíbios é usada para anestesiar a vaca em parque difícil. Aquela pinga forte. E é o único que consegue beber. O rei da caipirinha, o arco da coxinha. Quem diria? Minha outra é um devorador de carnes brasileiras. Ele gosta de filé mignon, picanha no espeto. Mas o que ele gosta mais é de todo mundo que está aqui. É, mominas amogura dirijiniru, né? Falei para eles se trocarem de cidadania e virarem brasileiros logo. Ele já fica bem para sempre, para sempre. E hoje, o show continua. Querem mais música? É isso aí. Vamos agora com o Takayuki Minha Uchi, com o encerramento de Kamei Raider Black. É isso aí. O que ele gosta mais é de todo mundo que está aqui. O que ele gosta mais é de todo mundo que está aqui. E o nosso país querido. O que ele gosta mais é de todo mundo que está aqui. O que ele gosta mais é de todo mundo que está aqui. Lonely, lonely heart A única coisa não é só Quem é que você ama? 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 Que quer que você ama? Que quer que você ama? Amém! 振り向かないで 顔を変えて 明日の道を見ればいい Don't be lonely girl 地球は愛が詰まる星 Don't be lonely girl 聞こえたちじゃないのさ 誰かが君を愛してる 誰かが君を探してる 誰かが君を見つめてる いつでも いつでも 誰かが君を愛してる 誰かが君を信じてる 誰かが君を求めてる どこかで どこかで いつでも どこかで 誰かが君を愛している あったりving にする Obrigado.